Música Olha na vinheta e pesta o Kika Desce na manha pra não te dor Bota no cu na periquita Kika, Kika, Kika Olha na vinheta e pesta o Kika Desce na manha pra não te dor Bota no cu na periquita Kika, Kika, Kika Toma no grau, toma de quatro Kika, Kika, Lona Fala na rua, no escuro do quarto Kika, Kika, Lona Desce jeito que eu gosto, eu dou uma olhadinha Kika, Kika, Lona Não fala mais nada, só pega na minha Kika, 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 Lona Tu gosta, experimenta Tu gosta Kika, Kika, Lona Só que rebola e sente Tu calma Kika, Kika, Lona Tu gosta, experimenta Tu gosta Kika, Kika, Lona Só que rebola e sente Tu calma Kika, Kika, Lona Kika, Lona Olha na vinheta e pesta o Kika Desce na manha pra não te dor Bota no cu Kika, 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 Lona Kika, Kika, Lona Olha na vinheta e pesta o Kika Desce na manha pra não te dor Bota no cu Kika, 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 Lona Toma no grau, toma de quatro Kika, Kika, Lona Fala na rua, no escuro do quarto Kika, Kika, Lona Desce jeito que eu gosto, eu dou uma olhadinha Kika, Kika, Lona Não fala mais nada, só pega na minha Kika, 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 Lona Tu gosta, experimenta Tu gosta Kika, Kika, Lona Só que rebola e sente Tu calma Kika, Kika, Lona Tu gosta, experimenta Tu gosta Kika, Kika, Lona Só que rebola e sente Tu calma Kika, Kika, Lona 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 Legenda por Sônia Ruberti